Teus sinais Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando salva ou quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano, a Leona, o Dicape É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a viola que já fez os dinossauros Sem pesar em nada fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Teus sinais Desvingam o fundo e da cabeça aos pés Mas por medo eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Quando eu te ignora eu te conheço Quando chove é quando faz frio No outro plano Te devoraria tal Caetano A Leona no DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Te devoraria Fez a minha lancha Fez os dinossauros Sem pesar nem nada Fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você O que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e beber pra você Ah, hey, ah, hey Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e dejo era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A bela e dejo Ah, hey, ah, hey Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e dejo era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A bela e dejo 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 era a moça mais linda de toda cidade E foi também pra ela que eu escrevi A bela e dejo Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro Um dia frio E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo Te desejo como ao ar Mas que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheikis arabes Não te esquecer Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Baby Honey baby E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Amarelo elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Baby Honey baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade De nem sei Ando tão a flor da pele Que minha pele tem o fogo do juízo final Baby 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 Honey baby Baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Há um brilho de faca Onde o amor vier Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Ao tentar revelar O ser maravilhoso Em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura Dura Peito diamante Corta a ilusão Pra gente Toco a vida pra frente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dor Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxe Se o futuro me trouxe O passado de volta Um semblante De mulher De mulher O passado de volta Um semblante De mulher 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 Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Quando há um dia tem um brilho no olhar Cheio de adolescente que me faz enlouquecer E um bolejo que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Confesso que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu preciso de você Carolina, eu não vou suportar a gente ver Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Segunda, segunda, fico louco pra te ver Quando eu te ligo, você quase no que está Isso era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo, então melhor deixar pra lá A princípio do domingo, o que você quer fazer Faça o pedido que eu irei realizar Olha aí, amiga, eu digo, ela sobe pra prazer Essa vinda, Carolina, é de abalar Carolina, eu preciso de você Carolina, eu não vou suportar a gente ver Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso te dizer Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso te dizer Carolina, eu quero amar você Carolina, uma menina bem difícil de esquecer Uma bonita brilho no olhar De adolescente que me faz enlouquecer E uma olhada que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Porque ele gente, ela é muito sensual Diz que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu preciso te ver Eu não vou suportar não te ver Oh, Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você E depois eu vou te dar Muito carinho Vou te dar beijinho no cantoate Carolina, menina bela Menina bela É maravilha! É maravilha! É maravilha! É maravilha! No seu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto as minhas Eu já escuto as minhas Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Sinais, sinais Sinais, sinais Eu já escuto os teus sinais Me dá a mão Me leva embora Passou da hora, já bebi demais Ninguém mais Baladas bregas Deixar de teus sinais Não é pra mim Não se deixa de amar assim Seja como for Mas seja sempre Sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja Onde está Meu peito aberto Me pega e leva Me pega e leva Porque eu te amo Andei fugindo Mas estou aqui Derretido Sentimental Porque deixar de amar Não é normal Não se desama Dando mero tchau Seja como for Mas seja sempre Sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja Onde está Meu peito aberto Seja como for Mas seja Sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja Onde estiver Onde está Meu peito aberto Fomos felizes Fomos felizes Fomos felizes E se já não somos Fomos E se já não somos Meu amor Não se Não se preocupe Não Aperte a minha Mão Até a luz sumir Em meio a escuridão Você vai Você vai confiar em mim Guarde um pedaço Guarde um pedaço de mim Vejo Vejo no tato Sua pele Tatuo com o dedo Seu gosto Não sigo Não sigo lá Desejo Segredo e contato Quero o brilho Cortante Desses capos de vidro Palavras no corpo E Respostas Ao vento Você diz pra não falar de amor E me pede Pra fechar os olhos Esquecer amor Poucos versos São precisos Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Como eu Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Como eu Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo como eu Amém De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da cantina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu doce ajeita E dorme sereno no serebo sonho De onde é que salta essa voz tão lisonha Da chuva que teima mas o céu rejeita Do mato do medo da perda tristonha Mas que o sol resgata a arte deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É seu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E aceita os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar É meu amor É meu amor É meu amor Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É seu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E aceita os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Amor De onde é que vem Esses olhos darauf Vem da tira Onde o sol se tenta Onde é que sou Dessa voz tão bizona Dorme serena Não serei como sonha Dorme serena E sonha Meu ar de tomado Dizia que eu ia ser Seu dono nessa dança Hoje em um universo Nada que brilha cega mais que teu nome Fique mudo ao te conhecer O que foi de mais vazou Porto da serva do meu ser Nada ficou intacto Na futeira de oásis Meu coração em paz se abalou É surpresa de mais que trazes E também que eu sou Flamengo Mesmo quando ele não vai bem Algo me desenrou pro negro Que o sofrimento leva além Não se chamou sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dá O dia é igual a noite Tempo parado no ar Há dias Calor, calor, insônia ou noite Quem ama vive a sonha De dia voar é do homem Vida foi feita Vida foi feita Estar em dia Com a fome Com a fome Com a fome Se vem lá das alturas Com a fome Oh meu bem Serei seu guia na terra Na guerra no sossego Sua beleza é o cais E eu sou o homem Quem pode lidar Além de calor Fidelidade Minha vida Pundilidor A minha vida Pundilidor A minha vida Pundilidor A minha vida Pundilidor A minha vida Pundilidor Fique mudo ao te conhecer, o que foi de mais vaso Por toda a selva do meu ser, nada ficou intacto Na feira de oásis, meu coração em paz Só falou, é surpresa demais que trazes Então vem que eu sou Flamengo, mesmo quando ele não vai bem Algo me diz em rubro negro, que o sofrimento leva além Não existe amor sem medo, boa noite Quem não tem fraquecida, o dia é igual a noite Tempo parado no ar, adias, calor, insônia, oh noite Quem ama vive a sonha, adias, o ar é do homem Vida foi feita pra estar, em dia com a fome, com a fome, com a fome Se vem lá das alturas, com agruras ou paz Oh meu bem, serei seu guia nadar, na guerra o meu sossego, sua beleza é o caos E eu sou o homem, que pode lidar além de calor e fidelidade A minha vida por inteira, a minha vida por inteira Lido Meu pai não tinha educação Ainda me lembro, era um grande coração Ganhava vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis vê-lo no chão Com as mãos levantadas pro céu Implorando perdão Chorei meu pai, disse boa sorte A mão no meu ombro, em seu leito de morte Disse Marvin, agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Três dias depois de morrer Meu pai, eu queria saber Não botava nenhum pé na escola Mamãe lembrava disso a toda hora Todo dia antes do sol sair Eu trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar pé Eu queria fugir, mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai, eu me lembro, não me deixe esquecer Marvin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor E então um dia uma forte chuva veio E acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos treze anos de idade eu sentia Todo o peso do mundo em minhas costas Queria jogar, mas perdi a aposta Trabalhava feito um burro nos campos Só via carne se roubasse um frango Meu pai cuidava de toda a família Sem perceber seguia a mesma trilha Toda noite a minha mãe orava Deus era em nome da fome que eu roubava Dez anos passaram, cresceram meus irmãos E os anjos levaram minha mãe pelas mãos Chorei meu pai, disse boa sorte A mão no meu ombro, em seu leito de morte Marvin, agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Marvin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor A vição, a vida é pra valer De cor Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Amor é prosa Sexo é poesia O amor nos torna patéticos Sexo é uma selva De epiléticos Amor é cristão Sexo é pagão Amor ela te fugiu Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é poesia Seja nova Sexo é carnaval Amor é carnaval Amor é vontade Amor é um Sexo é dois Sexo antes Amor depois O sexo vem dos outros E vai embora Amor vem de nós E demora Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúgio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é moça nova Sexo é carnaval Amor é isso Sexo é aquilo E coisa e tal E tal e coisa Ai, amor O sexo Agora eu era o herói E meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu bandoque E ensaiava o rock para as matinês Agora eu era o rei Era o bedel E era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado a ser feliz Pois você Foi a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu pião O seu bicho preferido Sim, me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você Sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lhe dar O meu amor Meu coração Meu coração De me encontrar De te amar De conquistar De conquistar Eu amo você Menino Eu amo você Menino Eu amo você Menino Amo você Menino Amo você Menino Toda vez que eu olho Toda vez que eu olho Eu amo Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Toda vez que eu penso Meu coração Meu coração Eu amo você Eu amo você Menino Eu amo você 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 Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Tenho desejos maiores Eu quero beijos intermináveis Até que os olhos mudem de cor Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Que o meu destino é raro Eu não preciso que seja caro Quero gosto sincero de amor Fique mais Que eu gostei de ter você Não vou mais querer ninguém Agora que sei quem me faz bem Não me deixe só Eu saio na capoeira Sou perigosa Sou perigosa Sou macumbeira Eu sou de paz Eu sou do bem Mas não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Eu gosto Tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar Deixa assim ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer E não tem a menor pretensão de ter você E não tem a menor pretensão de ter você Eu acho Eu acho tão bonito isso De ser abstrato A beleza é mesmo tão folgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Pois que seja fraqueza Pois então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho O que eu ganho e o que eu perco Ninguém O que eu ganho e o que eu perco Ninguém Se uma noite eu viesse ao clarão do luar Cantando Cantando E aos compassos de uma canção Te acordar Talvez com saudade cantasses também É lembrando É lembrando aventuras passadas Um passado feliz com alguém Cantar Quase sempre nos faz recordar Sem querer Sem querer Um beijo Um beijo Um sorriso Uma outra aventura Qualquer Cantando Aos acordes Do meu violão É que mando De prece se embora A saudade que mora Do meu coração Do meu coração Cantar Cantar Quase sempre Nos faz recordar Sem querer Um beijo Um sorriso Uma outra aventura Qualquer Cantando Aos acordes Do meu violão É que mando De prece se embora A saudade que mora Do meu coração Cantar Aos acordes Do meu violão É que mando De prece se embora A saudade que mora Do meu coração A saudade que mora Do meu coração A sol Prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Vou ter aquela velha opinião formada sobre tudo Vou ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer, agora oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Vou ter aquela velha opinião formada sobre tudo Vou ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que eu amo Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor Eu sou um ator, eu sou um ator É chato chegar a um objetivo no instante Eu quero viver nessa metamorfose ambulante Vou ter aquela velha opinião formada sobre tudo Vou ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que eu amo Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator Eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Vou ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha, 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 velha Opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Cara que pensa em você toda hora Que conta o segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Cara que pega você pelo braço Esparra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado pro que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você me encar o perigo Seu melhor amigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Cara que ama você do seu jeito E depois do amor E depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia em os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Se causa calor De manhã você acorda feliz Um sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo Eu sou o cara certo e pra você Que te faz feliz e te adora Quem enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que sempre te espera sorrindo Quebre a porta do carro Quando vou ser bem-vindo Te beija na boca Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Nem sempre andei assim Nem sempre fui tristeza Às vezes andei com os pés no chão Às vezes fui certeza Nem sempre quis ser só Nem sempre quis ser seu Às vezes quis evitar sem dor A hora do adeus Faz de conta Faz de conta que ainda há tempo Faz de conta que a noite é eterna Faz de conta que o tarde é cedo O agora não espera Faz de conta Faz de conta Faz de conta Nem sempre quis assim Nem sempre quis assim Nem sempre fui tristeza Nem sempre quis ser só Nem sempre quis ser só Nem sempre quis ser seu Às vezes As vezes quis evitar sem dor A hora do adeus Faz de conta Faz de conta que ainda há tempo Que a noite é eterna Faz de conta que o tarde é cedo O agora não espera Faz de conta que ainda há tempo Que a noite é eterna Que a noite é eterna Faz de conta Que o tarde é cedo O agora não espera Faz de conta 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 Há uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu pranto vou lá Eu tenho feito de tudo Pra me convencer Me provar que a vida É melhor sem você Mas meu coração Não se deixa enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama A realidade É só sua ausência Doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo Querendo seu corpo em mim Tô só mesmo vivendo Num mundo sem paz Oh, jeito triste de ter você E ensina a te esquecer Oh, venha logo e me tire Dessa solidão Ah, uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu pranto lá Eu tenho feito de tudo Pra me convencer E provar que a vida É melhor sem você Mas meu coração Não se deixa enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama A realidade É só sua ausência Doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo Querendo seu corpo em mim Ou sobrevivendo Num mundo Longe dos olhos Longe dos olhos e dentro Longe dos olhos e dentro Longe dos olhos e dentro Me ensina a te esquecer Longe dos olhos e dentro Tudo não passa Me ensina a te esquecer Oh, venha logo e me tire Dessa solidão Levava uma vida Sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai lhe disse Filha Você, ovelha negra Da família Agora é hora de você Assumir Assumir Sumir Sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Ah, ah, ah Ah, ah Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Não adianta chamar Tchê, 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 tchê Meu Deus Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai lhe disse Filha Você, ovelha negra Da família Filha Agora é hora de você Assumir Sumir Sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Procurando se encontrar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Baby, baby Não vale a pena esperar Ou não Tire isso da cabeça Ah, ah, ah E põe o resto no lugar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tchê, 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 tchê Não Oh, ah, ah, ah Oh, ovelha negra Da família Não vai mais voltar Não Vai sumir Tchê, 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 t Obrigado. 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 Obrigado.